Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Oi pessoal, começa aqui mais um vídeo da sessão Pergunte ao Linguista E quem pergunta hoje é o Ivan Franco, que faz a seguinte pergunta Ele quer saber o que é melhor, a palavra customizar ou a palavra personalizar? Bom, o que acontece é o seguinte, Ivan Existem realmente algumas pessoas que têm uma certa resistência a palavras de origem estrangeira E customizar é uma palavra que nós tomamos emprestado do inglês Customize Então, há quem ache que deve se preferir personalizar, por exemplo, personalizar um site Personalizar uma página da internet A customizar A palavra customizar é muito usada no mundo da moda, por exemplo, customizar uma roupa Mas também porque a moda é uma área, é um setor da atividade humana Que é muito aberto à importação de vocábulos Existem outras áreas que são mais resistentes a isso Então, há uma tendência a se tentar substituir palavras de origem estrangeira por outras palavras vernáculas Então, seria o caso de substituir customizar por personalizar Só que existe uma diferença, uma diferença básica de, eu diria assim, de nuances semânticas Entre customizar e personalizar Por quê? Porque customizar, como eu disse, veio do inglês Customize Que é derivado de Customer Que quer dizer Cliente, freguês Observe o seguinte, Customize vem de Customer e não de Custom, costume Embora possa aparecer num primeiro momento Mas realmente, os falantes da língua inglesa, quando criaram, quando cunharam essa palavra Customize Estavam pensando em Customer Cliente, freguês Então, o que significa Customize ou Customizar? Significa deixar alguma coisa ao gosto do freguês Fazer com que aquele objeto fique com a cara do cliente Vejam que é uma nuance de sentido diferente da que nós temos em personalizar Porque personalizar significa tornar pessoal Então, é claro, se eu personalizo a área de trabalho do meu computador, por exemplo Eu estou deixando essa área com um aspecto mais pessoal Ou seja, que reflita mais a minha personalidade Mas eu perco essa nuance que se refere ao freguês Essa coisa interessante que os ingleses captaram De que a gente personaliza não para nós, mas para o outro, para o freguês Então, quando se lança um produto e esse produto oferece a possibilidade de customização Por exemplo, como um programa de computador Ou alguma coisa que a gente pode adequar às nossas preferências pessoais A empresa está oferecendo algo Que ela permite que nós deixemos com a nossa cara E nós somos os freguês Nós somos os consumidores daquele produto Então, customizar tem, eu diria, um aspecto de propiciar algo ao outro Enquanto personalizar é algo muito próprio do eu Personalizar é deixar do jeito que eu quero Customizar é deixar do jeito que você quer Então é isso Qual usar? Bom, nós podemos usar os dois Eu não sou um purista da língua Então eu não tenho esses arrubos nacionalistas De querer que só se usem palavras portuguesas E vamos banir tudo que é inglês da nossa língua Não Eu acho que a gente não deve cometer exageros Eu acho que existem algumas palavras que a gente usa em inglês Ou melhor, que algumas pessoas usam em inglês Que não seriam necessárias Por exemplo, dar um start Quando a gente pode simplesmente dizer Dar um início, iniciar ou qualquer coisa assim Agora, existem outras palavras Que já se incorporaram ao nosso uso E é uma bobagem a gente querer lutar contra Por exemplo, delivery Querer que a gente substitua delivery por entrega a domicílio O fato é que delivery pegou Pegou e se tornou uma palavra que todo mundo usa Então, eu acho que nesse caso faz sentido a gente continuar usando delivery Que é diferente de uma simples entrega É uma entrega em domicílio Uma entrega de um produto Geralmente levado por um motoboy Então, tem toda uma conotação Que a palavra entrega Ou mesmo entrega em domicílio Não tem Da mesma maneira Eu diria que customizar Tem essas características todas De sentido Que personalizar não tem Então, é claro A gente pode usar qualquer um dos dois Ambos estão corretos Ambos estão dicionalizados Customizar hoje É uma palavra 100% portuguesa Ela já está nacionalizada Então, a gente não precisa ter medo de usar essa palavra Agora, fica a critério de cada um Ver que nuance você quer dar Se você quer enfatizar o eu Ou se você quer enfatizar o você Se eu vou personalizar para mim Ou se eu vou customizar Para atender ao seu desejo Ok? Então, está aí respondida a pergunta do Ivan E, como sempre, lembrem-se Podem mandar suas perguntas para mim Para essa sessão Pergunte ao Linguista Vocês podem postar sua pergunta Nos comentários do vídeo Ou então, enviar para o e-mail Contatos Arroba Aldobizoc Ponto com Ponto br Até a próxima, gente Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho